A Organização Mundial da Saúde quer preparar hospitais de todo o mundo para um misterioso vírus chinês. Até pouco tempo desconhecido pela ciência, o coronavírus já atingiu centenas de pessoas na China. Para tentar conter a epidemia que cresce em ritmo acelerado, o governo chinês tem adotado medidas cada vez mais rigorosas. Com isso, quando ele confirma positivo, ali naquele momento a gente faz a contraprova por segurança e controle. A Organização Mundial da Saúde declarou que a evolução do novo coronavírus chegou ao status de pandemia. No Distrito Federal, o governo manteve a decisão de suspender as aulas na rede pública por cinco dias. Em São Paulo, pelo menos duas universidades particulares paralisaram as atividades temporariamente. Igrejas, universidades e instituições com grande circulação de pessoas começaram a mudar a rotina com medo do novo coronavírus. A Universidade Federal de Viçosa divulgou em nota que vai suspender as aulas nos campos de Viçosa, Florestal e Rio Parnaíba. Essa medida foi tomada, visto que todas as indicações são para evitar esse acúmulo de gente em locais fechados e para evitar que esse contágio seja ainda maior. As aulas estão suspensas a partir de hoje para os ensinos médio, técnico, graduação, pós-graduação, educação infantil. Então, nos três campos, lembrando que é Viçosa, Florestal e Rio Parnaíba. Estrada Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL